É aqui? É. Como é que se chama? Imperatriz. Regra número um. O meu reino, a minha vida é uma festa e vamos vivê-la juntas. Está tudo pronto. Espera estar aqui. Aplausos para a nossa estrela, a maravilhosa missa Rubi! Quem é esse mais macho? Eu não estou, nunca estive. Nem nunca vou estar apaixonado por ti, Rubi. Hoje vou dançar só para ti. Eles gostaram. É um das justas să fiasc O que eu preciso ninguém me pode dar. Eu vou fazer-te feliz, Rosa. Não me voltas a tocar, senão eu mato-te. Mata. Estás feliz? Não.